Chegamos atrás dos pilotos que você perdeu Nosso filho de pai, né? Quem começou no trem abriu a porta para todos nós Não só para os pilotos, mas os pilotos estão felizes A gente já entrou com a lote interlável E o carro também é histórico Já teve a chance de entrar num carro desse sentido? Um carro dos anos 70, lá mesmo numa Ferrari Já foi, tava frustrado, né? Já, já entrei, já entrei Um carro, um carro do... Eu acho que era do Farina Que ele correu no carro da Ferrari Eu andei em... Em Fiorano Depois eu saí desse carro, sentei no... No carro do Lauda, né? E dei uma volta em Fiorano também Foi em... A corna é o conceito de...